Você sabia que não é necessariamente o trauma que é o desencadeador dos nossos sintomas, mas sim a forma com que a gente percebe esse trauma que irá desencadear o sintoma? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas. Eu sou fisioterapeuta, trabalho há mais de 10 anos com a nova medicina germânica e a leitura biológica, a microfisioterapia. Em todo esse tempo eu pude perceber em cada paciente que vem no meu consultório e principalmente quando vem uma família inteira para eu atender, que cada um percebe a situação de estresse de uma maneira diferente. E por isso muitos da nossa mesma família que passaram por uma mesma situação acabam desenvolvendo sintomas totalmente diferentes. Isso acontece mesmo quando tem, por exemplo, um irmão gêmeos que vão começar a ir para a aula e quando eles começam a ir para a aula, eles acabam desencadeando alguns sintomas. Mas, um às vezes desencadeia uma rinite e o outro acaba desencadeando uma alergia na pele, ou uma bronquite, ou um outro sintoma. E isso é muito frequente e a gente observa por quê? Porque cada um recebe as situações ou as heranças emocionais dos antepassados de uma forma diferente e cada um tem uma personalidade diferente. E isso faz com que cada um reaja às situações de estresse de uma maneira diferente. Enquanto um passa, às vezes, por uma situação de irritabilidade, onde ele se irrita com a atitude de uma pessoa e ele já parte para a ignorância, já começa a brigar, xingar, ou reclamar, confrontar aquela pessoa, o outro às vezes se esconde, se fecha e às vezes acaba tentando fugir daquele conflito. Então, cada um reagindo de uma forma diferente, acaba dando uma percepção de uma forma diferente perante aquela situação. E a nova medicina, ela acaba explicando que cada órgão, ele acaba sendo afetado por uma vivência específica que aquela pessoa passou. Então, não é que cada órgão vai ser afetado por um estresse qualquer. Cada órgão tem um estresse específico que irá afetar ele. Então, por exemplo, eu tirei um exemplo para vocês aqui de que vamos falar sobre um contexto de morte, por exemplo. Então, há oito anos atrás, eu vivi a morte da minha avó. Então, minha avó, ela veio a falecer naquela época. Então, nesse momento, algumas pessoas lidaram com essa perda, realmente nessa vivência de frustração por ter perdido alguém. Algum ente querido, que foi, na verdade, ela. Então, essa pessoa, eles perderam, e assim como eu, perdi. Mas, naquele momento, essa tristeza da perda, para alguns, gerou uma fragilidade, então, em ovário ou testículo. Então, a noção de perda, ela fragiliza essa região do nosso corpo. Para as mulheres, às vezes, desencadeando as cólicas menstruais. Para outras pessoas, elas vivenciaram a perda numa sensação de falta. Então, as amigas dela, que frequentavam direto nossa casa, ou mesmo nós, que vivenciávamos todo dia ela ali presente, essa sensação de falta da presença dela, gera uma fragilidade para alguns nessa relação de fígado. O fígado, geralmente, tem um contexto de falta. Quando está me faltando algo, falta alguma pessoa, falta dinheiro, falta comida. Esse contexto de falta pode afetar essa região do fígado. Em outros casos, por exemplo, que não foi o caso dela, mas que a pessoa vive uma situação de uma hospitalização, onde o meu ente querido, ele vive uma situação de, por exemplo, que o médico tem uma atitude errada, ou um medicamento errado. Eu achei que não trataram ela da forma adequada. Ou mesmo quando eu tenho, por exemplo, um parente que cuida de um ente querido, que eu acho que ele não trata ele de uma forma correta, e isso fez com que a pessoa ficasse mal e viesse a falecer. Então, isso pode carregar uma raiva, uma injustiça perante a situação de perda. E isso vai afetar as vias bilhares, as vias pancreáticas. E isso pode desencadear, então, mal-estar digestivo para aquela pessoa também. Para outras pessoas, elas podem ainda vivenciar essa situação num contexto de um alívio. Por que um alívio? Se você vivenciar uma pessoa há muito tempo acamada, doente, sofrendo por estar acamada, com o corpo totalmente inchado, com dores tremendas, que ela tem que tomar medicamentos de intensidade altíssimas para aliviar aquela dor, e você vê que aquela pessoa não tem uma saída, ou se ela voltar para casa, ela vai ter que ficar na cadeira de horroda, ela vai ter que ser tratada na boca, ela vai sofrer com o fato de ainda permanecer viva, às vezes a morte é um alívio. Então, no caso da minha avó, eu vi realmente essa morte como um alívio. Porque eu via ela sofrendo, e um dia antes de ela falecer, eu estava lá no hospital, e eu vi o estado que ela estava. Ela não estava mais consciente, ela estava agonizando, e aquilo não era uma vida que eu queria para minha avó. Eu queria realmente lembrar dela, sorrindo, feliz, nas festas, alegre, conversando, e não era uma vida que eu queria para ela, estar hospitalizada, estar em cama. Então, naquele momento que ela faleceu, é como se fosse um alívio. Porque ela deixa de sofrer, ela deixa de viver uma história que iria só causar transtorno, não só para ela, como a todas as pessoas em volta, que iriam sofrer vendo ela sofrendo naquele momento. Então, dependendo da forma com que a gente visualiza essa perda, nós temos sintomas de forma diferente. E às vezes o alívio, ele pode sim não desencadear nenhum sintoma, porque enfim eu vejo que aquela pessoa não vai mais sofrer, que aquela pessoa está livre daquelas dores. E também ter aquelas pessoas que podem viver aquela sensação de que a sogra incomodou a vida inteira, e a morte seria um alívio, brincadeiras à parte, mas essa alegria da morte não é frequente de acontecer, mas pode acontecer, e não desencadear nenhum sintoma para aquela pessoa. Mas exatamente a forma com que a pessoa lida com a situação, aqui eu falei de morte, mas pode ser N situações, situações com o chefe, situações no relacionamento, situações às vezes com filhos, às vezes tem algumas pessoas que podem lidar de uma forma, outras de outra. Então dependendo dessa forma com que você lida com a situação, um sintoma específico pode desencadear você, e por isso, de forma diferente às vezes de outra pessoa, que vivencia de uma forma diferente. E aí, você já parou para prestar atenção à forma com que você lida com as situações? Se é de uma forma às vezes tranquila, relaxada, da mesma forma que as outras pessoas lidam com a situação, ou se é de uma maneira tensa e sofrida? Você já tentou parar para prestar atenção no seu corpo, como você reage? E talvez até mesmo mudar a forma de lidar com essa situação? Então aproveite aí, pare para pensar sobre isso, e compartilhe aí com as pessoas que você ama, curte aí esse vídeo, porque quanto mais pessoas curtem o vídeo, mais o Facebook distribui esse vídeo para outras pessoas, e mais pessoas vão poder então receber essas informações, e poder às vezes mudar a forma de lidar com as situações, ou mudar a percepção das situações. Então um abraço, e até a próxima terça.